O treinamento foi rápido. Os 300 agentes da Força Nacional de Segurança que chegaram ao Rio na semana passada já estão nas ruas. Eles foram colocados em 20 pontos diferentes da mesma região, considerados de maior risco para os caminhoneiros no Rio. Só no ano passado, a Pavuna, na Zona Norte, concentrou 13% dos quase 10 mil roubos de carga no Estado. As ações são parecidas. Caminhoneiros são abordados por motoristas em outros veículos e obrigados a entregar tudo. Agentes da Força Nacional de Segurança que vieram do Distrito Federal estão trabalhando nesse ponto aqui que fica em Acari, Zona Norte do Rio. Eles pararam esse caminhão porque eles estão justamente fazendo patrulhamento para evitar o roubo de cargas. Segundo os agentes, esse caminhão está com a documentação completamente errada. O motorista que não quer aparecer conta que foi vítima de uma quadrilha e hoje teve problemas com a documentação. Eles levaram documento, levaram placa, levaram tudo. Levaram pneu, eles quebraram tudo. A presença dos agentes nos principais acessos ao Morro do Chapadão permitiu que a Polícia Militar ocupasse a favela onde estão as principais quadrilhas de roubo de cargas do Rio. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, vão poder checar inúmeras informações, denúncias e prender criminosos que ali estavam se escondendo. Cada agente da Força Nacional custa R$ 224 por dia ao governo federal. Os 300 homens que chegaram ao Rio vão reforçar a atuação dos 125 que já estão nas ruas. Apesar de especialistas considerarem um número pequeno para o tamanho da violência, hoje não foi registrado nenhum roubo de carga no Rio. A população aliviada comemora. Muito importante, não mais que a gente passe cedo para ir trabalhar, muito importante. Ajuda, né? Tem muita violência. Excelência.